Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade aqui em São Mateus no capítulo 24. Hoje nós vamos ler aqui o versículo 4. E Jesus respondendo disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engana. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é místia que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então Jesus começou a anunciar o que haverá antes da sua vinda. Antes da vinda de Cristo, ele disse, Haverá terremotos, guerras, rumores de guerras, Terremotos, fome, peste. Haverá tudo isso. Agora, crente, presta atenção em uma coisa que eu vou falar para você. No livro de Apocalipse, na época de João, quando ele estava na ilha de Pátimo, Já havia acontecido terremotos. Quarenta e poucos anos após a morte de Jesus Cristo, já estavam acontecendo terremotos no mundo. E ele disse, Haverá terremotos, Haverá fome. Você sabe quantos anos tem que a fome está assolando a África? Você sabe quantos anos a fome está assolando o mundo? Você está esperando que essa fome vai chegar a que dia? Essa fome já está assolando a humanidade há muitos anos. E ele disse, Haverá maremotos. Em 2006, teve o maior maremoto da história do mundo, em que morreu duzentos e quarenta mil pessoas. Aquele maremoto já foi um grande sinal da volta de Jesus Cristo. E você está esperando qual o outro maremoto para você saber que Jesus Cristo está às portas. E ele diz, Haverá rumores de guerra. Meu querido, rumores e guerra está acontecendo em todo o mundo há muitos anos. Uma delas é a Segunda Guerra Mundial. Em 1945 e daí por diante, veio acontecendo guerras após guerras. E ameaças de guerras estão acontecendo constantemente. Presidentes são enforcados ao vivo para que todo o planeta possa assistir ao enforcamento do presidente. Sabemos disso, Saddam Hussein. Nós vemos isso aí no mundo inteiro, as coisas acontecendo todos os dias. A mortandade no mundo, a mortandade infantil, as doenças. Do que mais você precisa ver, além dos vírus, do Zika vírus e do ebola, que matou milhares de pessoas no mundo. E outros vírus que estão surgindo dia após dia, matando a humanidade. Jesus Cristo, ele disse, tudo isso acontecerá, mas você está esperando isso acontecer em que época, crente? Você está esperando isso acontecer em que década? Porque 40 anos após a morte de Cristo, esses sinais já começaram a acontecer. Esses sinais já começaram a realizar a promessa de Jesus. Onde ele disse, a profecia, ela se dará conta de que eu estarei voltando. Meu querido, nós estamos em 2016, há pelo menos aí uns 1500 anos, em que os sinais da Bíblia, em que a profecia de Jesus Cristo, ela está se cumprindo na humanidade. Meu querido, a porta da graça está se fechando e ela está fechando tão silenciosamente para você, que você não está conseguindo ver e nem ouvir os acontecimentos do mundo. Você fica o tempo inteiro diante de uma televisão, porque antigamente era proibido televisão dentro das igrejas. E aí você poderia dar a desculpa de que você estava desatualizado com as informações, porque a sua igreja proibia a televisão. Mas as igrejas abriram a porta para a televisão, abriram a porta para o mundo entrar dentro dela. E hoje você tem a televisão dentro da sua casa, no seu quarto, até no banheiro. Crente tem televisão hoje em dia, mas estão com os olhos fechados para os acontecimentos mundiais. Estão fechados para ver o que está acontecendo profeticamente nesse mundo. Meu querido, se você senta diante de uma televisão para ouvir programas dia de sábados, programas dominicais que não trazem cultura, porque os programas de TV nos dias de sábado e nos dias de domingo, em qualquer canal que seja, não traz cultura, não traz conhecimento, só traz poposeira, brincadeira, palhaçadas que não tem conhecimento, você está perdendo a oportunidade da sua salvação. Ao invés de você estar buscando conhecimentos espirituais, o que é que está acontecendo à volta do mundo, você está perdendo tempo assistindo programas fúteis, programas que não te traz nenhum tipo de conhecimento, pelo contrário, está regredindo a tua mente, está regredindo você, porque esses programas são de entretenimento, é para entreter você, para você não buscar conhecimento de nada. São programas que fecham a sua visão somente neles e aí a sua vida vai passando, os sábados vão passando, os domingos vão passando para você e os anos se passam e aí você não constrói nada, porque você está fechado somente a um quadrado. Um quadrado que te entretém, um quadrado que faz você ficar entertido, mas não te traz conhecimento das coisas que estão te acontecendo. É somente brincadeiras, alcazarras. Meu querido, a palavra de Deus, ela está na tua mão para você descobrir o que é que está se passando no mundo. Deus disse, Moisés, a palavra não está além do oceano e essa palavra não está no céu, essa palavra está dentro dos teus corações, está na tua boca, para que vocês possam saber e para que não haverá desculpa depois de que ninguém conseguia levar a palavra até vocês. Crente, desperta. Você sabe falar muito que Jesus vai voltar, mas você não está conseguindo ver os sinais. Os sinais estão aí, a porta da graça está se fechando e daqui a pouco você vai querer bater na porta da arca. E aí o anjo vai te dizer, é tarde demais. Antes que seja tarde demais, eu te digo até amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você.